Música Há 44 anos, o americano Bob Beeman realizou uma das performances mais espetaculares da história da Olimpíada Moderna. Nos Jogos da Cidade do México, o atleta do salto em distância decolou da pista e só aterrizou 8 metros e 90 centímetros à frente. A favor de Beeman estava a altitude de 2.420 metros da capital mexicana, onde o ar é mais rarefeito e oferece menos resistência aos saltos. Para se ter uma ideia do feito de Beeman, o recorde mundial anterior era de 8 metros e 35 centímetros. 55 centímetros é uma diferença muito grande em um esporte em que os avanços acontecem na casa dos milímetros. Essa marca só foi superada 23 anos depois, quando o também americano Mike Powell atingiu 8 metros e 95 centímetros no campeonato mundial de atletismo. A dificuldade de se ganhar preciosos centímetros deixa evidente a complexidade do salto em distância. Será que ainda é possível melhorar as marcas dessa prova? O técnico Nélio Moura, um dos maiores estudiosos do esporte no mundo, calculou como deve ser executada cada etapa para se conseguir um salto perfeito. Se seguisse a risca o seu manual, um atleta masculino conseguiria saltar 9 metros e 18 centímetros, mais do que suficiente para bater o recorde mundial. Mas quais seriam os pontos fundamentais para se atingir essa proeza? Talvez a componente mais importante na determinação da distância do salto seja a velocidade de saída da tábua. Quanto mais veloz você conseguir abandonar a tábua, mais longe você vai saltar. Para que você consiga saltar ganhando velocidade vertical também, e ainda assim abandonar a tábua com bastante velocidade, você precisa de um treino específico, que a gente chama de um treino de força especial. Que é uma força muito alta, mas você só consegue aplicar durante 11 centésimos de segundo. Então é essa a nossa busca, meios para desenvolver essa força que você pode gerar na tábua por 11 centésimos de segundo só, mas que te impulsione até distâncias assim tão grandes. A ciência já encontrou o caminho para o salto em distância perfeito. Resta aparecer o homem capaz de percorrê-lo e superar a barreira dos 9 metros. Resta aparecer o homem capaz de percorrê-lo e superar a barreira dos 9 metros.